Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora da confusão que foi causada em Nova York porque um streamer, o Kai Senat, eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nele, o streamer prometeu que ia dar PS5 de graça para quem encontrasse com ele num lugar lá em Nova York, numa praça lá em Nova York. Adivinha o que aconteceu, né? Foram 200 milhões de pessoas para o lugar lá querendo ganhar PS5 e o cara não conseguiu fazer a coisa toda e o pessoal ficou desassossegado e começou a quebrar tudo, quebraram carros, causaram uma dor de cabeça danada lá e coisa e tal. E eu já estou vendo gente aí comentando que isso daí é a prova de que o anarcocapitalismo não funciona, né? Está vendo? Se não fosse a polícia e não sei o que lá e coisa e tal, olha só a confusão e coisa e tal. Gente, isso está acontecendo com a polícia, está acontecendo com o Estado, o Estado existe lá em Nova York. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por KK, E aí, Gui, Gui, KK e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Kai Senat é esse rapaz aqui, ele é um streamer, parece que tem não sei quantos milhões de seguidores na Twitch, não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, não sei quantos milhões de seguidores no YouTube. Eu confesso pra vocês que eu nem sabia quem era essa pessoa. E qual que é o problema? Ele acabou sendo preso ontem lá em Nova York porque, na verdade, não foi culpa dele, vamos dizer assim, né? Mas ele convocou o pessoal, convocou os ouvintes dele para uma distribuição gratuita de Playstation 5, né? E o resultado é exatamente o que você pode imaginar. Foi uma multidão para as praças lá de Nova York. E aí, quando tinha gente demais lá, ele não conseguiu fazer a distribuição. E daí o pessoal ficou revoltado. E se você procurar a Kai Senat no YouTube, vai ter aí as imagens todas aí da confusão toda, o pessoal quebrando tudo, dançando em cima de carro, quebrando porta, enfim. É realmente uma confusão danada que aconteceu lá. Parece que ele chegou a ir lá no lugar para tentar distribuir o tal do Playstation 5, mas aí era tanta gente, tanta confusão, que no final das contas ficou um inferno completo. E ele acabou sendo preso pela polícia, né? Tinha gente dançando em cima de carro aqui. Que coisa... imagina a situação, né? Você está trabalhando um dia, chega lá em Nova York, estaciona seu carro e vai trabalhar e coisa tal, cuidar da sua vida. Daí um rapaz resolve fazer uma promoção dessa e o pessoal se acha no direito de sair quebrando tudo só por conta de que não houve a tal da distribuição do Playstation 5, né? Pois bem, foi um caos completo lá. Aqui tem mais imagens da confusão que teve lá, né? E está dizendo aqui que o rapper, o streamer, ele foi preso, como eu disse, está sendo acusado de incitar um quebra-quebra, né? Incitar uma confusão. Sendo que, na verdade, ele não incitou, né? Ele só falou que iria doar um Playstation 5. Ele não incitou ninguém a quebrar nada. Ele não queria fazer confusão nenhuma, né? Eu não sei como é que vai ser, qual vai ser, no final das contas, a questão aqui, né? Dizem que ele chegou a ser preso, muita gente passou mal, muita gente teve bens depredados e coisa e tal. Isso daqui numa região ali bem central de Nova York, né? Realmente é uma confusão grande nisso daí. Ah, isso daqui é o seguinte. Isso daqui, ele já foi liberado da cadeia e aqui é o pessoal em frente ao hotel em que ele está. O pessoal descobriu em que hotel que ele estava lá em Nova York. Foi todo mundo para frente do hotel porque, afinal, quer o Playstation lá que ele prometeu e coisa e tal. Cara, que confusão isso daqui, né? Realmente o pessoal... Esse aqui parece que é o momento que a polícia estava tirando ele do meio da multidão, né? A multidão já estava descontrolada, já tiveram que tirar ele, prender ele, até pela segurança dele, né? Cara, que confusão esse tipo de coisa, né? O mais engraçado que eu acho disso daqui é justamente o argumento de Ah, não, mas tá vendo? O anarcocapitalismo não funcionaria. E o que você está assumindo aqui? Que é anarcocapitalismo lá em Nova York, é isso? Não, a polícia não consegue controlar esse tipo de coisa, né? Infelizmente, esse tipo de situação é algo que eu vejo como uma consequência do fato da sociedade estar cada vez mais dispersa, cada vez mais cada um centrado na sua bolha da internet, sem saber, sem ter uma noção muito boa do resto da sociedade. A tendência realmente é uma radicalização da sociedade, a verdade é essa, né? Ao contrário, a lógica anarcocapitalista, a lógica da sociedade de leis privadas, pode resolver esse tipo de problema, né? Daria mecanismos pra você, de fato, prevenir esse tipo de coisa, né? Ao contrário do que você tem aqui hoje, que é se realmente o pessoal tá confiando aqui em polícia, a polícia não vai fazer nada, não consegue fazer nada, né? Enfim, uma confusão danada, ninguém tá sabendo se... Aqui, ó, alguém tem... Alguém tá dizendo que ganhou aqui o PS5 dele, mas aí não dá pra saber, né? O que que é verdade, o que que é mentira aqui. Aí já tem um monte de história, um monte de meme na internet, já inventaram um monte de coisa, enfim... A confusão foi essa. O cara disse que ia dar PS5 de graça pro pessoal, e foi todo mundo pra lá, pra praça Onion Square, lá em Nova York, e lógico, causou um monte de confusão, né? Que doideira isso, cara, realmente... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.